E aí gurizada do canal, como é que estão vocês galera, como é que estão vocês gurizadinha? Hoje eu vou filmar pra vocês um treininho rápido de perna aqui, que eu vou fazer em casa, com aqueles pesos que eu tenho. Vai ser meio difícil, mas vamos ver né, porque é pouca carga que eu vou ter pra fazer. Seguinte, olha como é que tá o shape. O shapezinho tá vindo. Vou fazer outro vídeo depois, falando melhor sobre a competição que eu vou participar. Provavelmente vou no campeonato que vai ter Pro League, Porto Alegre. Vamos ver, falta oito semanas da competição. Eu tô um tempinho sem aparecer aí, tive uns probleminhas pessoais aí, algumas pequenas tretas. Então eu não consegui gravar pra mostrar pra vocês. Até vocês tinham pedido bastante treino de perna. E não esquece né, já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho e segue a vinheta, é nóis. Então galera, vamos fazer o primeiro exercício. Vou pegar a barra ali, já vamos começar de lá. Vim até aqui, fazendo agacha junto com passada. Ou melhor, passada junto com agacha. Fica ligado. Então galera, esse vai ser o primeiro exercício. Eu dei uma cansadinha. Fazer umas 5 séries aí. E depois vamos pro próximo. É nóis. Tchau. 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 Tchau, 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 tchau. E vamos continuar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Pesado pra caralho isso. Quem conseguir aí... pode性... Seguinte, vamos fazer agora o último exercício, uma bisetezinha, vamos fazer um agacha sumô junto com um stiff. Vamos ver como ele fica. Vamos ver como ele fica. Esse vai ser o último, vamos dar uns 5 bisete dessa e já era, não tem muito o que fazer, até eu comprar um aparelho não tem muita coisa que eu posso fazer. Eu estou vindo a comprar uma gaiola para fazer agacha em uma barra olímpica, daí já posso fazer vários vídeos de treino para fazer um agacha muito melhor, porque agacha é um dos exercícios principais para desenvolver as pernas. Daí eu tendo a ganhola eu posso fazer bem pesado, boto bastante carga. É isso ai, vamos continuar. Música 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 Daquela B7 Por hoje Era só Ah, só pra lembrar vocês Tem alguns que ficam comentando As vezes de treino que eu faço em casa Ah, como é que eu consegui o shape assim Treino em casa Não foi em casa que eu consegui o shape Eu sempre treinei numa academia Treino até hoje uma academia normal As vezes fico com vontade de treinar Fazer alguma coisinha em casa E faço uns exercícios Tipo hoje Hoje estava sem nada a fazer Resolvi fazer um Dos exercícios Deixem comentários aí O que acharam do vídeo Pode dar sugestão também Sei que eu não sou um expert Não sou nem Formado em educação física nem nada Mas deixem os comentários aí Fiz alguma coisa errada O que vocês acham Ficou certinho o treino Se fizeram esse treino Deem um feedback aí De como foi E não se esqueçam De se inscrever no canal Deixa o like aí Ativa o sininho Ativa o sininho Para vocês receberem as notificações E até o próximo vídeo Grisada É nóis Falou Tchau 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 Tchau